Às vezes fico imaginando como será meu encontro com Deus. Ficarei assustado, chorarei emocionado, ou ficarei imóvel esperando que ele diga algo? E por que penso tais coisas? Por que nesse minúsculo pontinho azulado perdido no espaço, ele colocou tanta beleza que me custa crer quando dizem que o planeta está destinado a provas e expiações? Quando vejo o trinado dos pássaros, a canção do mar, o assobio das florestas, o espetáculo do amanhecer e adormecer do sol, a majestade das montanhas, a humildade do grão de areia, fico extasiado com o exagero de beleza com a qual ele os premiou e com o amor sempre em movimento. E quando entro em um rio, ou vejo o sentimento materno, ou encontro a poesia nas esquinas, ouço a sinfonia dos bosques, os noturnos angelicais que acalmam o espírito, homens inspirados na palavra e nos gestos aliviando dores, aí tenho a certeza de que aqui o mal não predomina, já que sempre vejo o amor em movimento. E quando os sinos tocam, os templos abrem, os louvores ecoam, os anjos descem, a caridade se movimenta como se estivesse em casa, o céu anila como o neon, a sombra foge envergonhada. Então, fico contente e emocionado pela presença de Deus na Terra, sempre representada pelo amor em movimento. E ainda quando vejo prisões, hospitais, guetos, favelas, famintos, mas sei que os que sofrem resgatam dívidas acerbas, observo entre eles missionários, médicos divinos, mentores dedicados, todos de braços dados com o amor em movimento. Diante de tanta beleza e tanto cuidado com o que ele tem com este pontinho perdido, diante de tudo que sinto, sim, porque às vezes choro ao ver simples passarinho alimentar filhotes, porque onde tantos vêm em maldade, vejo apenas ignorância. Então fico me perguntando, como me comportarei diante de Deus, o pastor que põe o amor em movimento. Correrei ao seu encontro, ou apenas reconhecerei algo que pode ter mil faces, embora todas tenham os mesmos sinais. O amor é em movimento. Correrei ao seu encontro, ou apenas reconhecerei algo que pode ter mil faces, e que pode ter mil faces,